A Polícia Rodoviária Federal aponta que houve redução dos acidentes durante todo o feriado. Foram contabilizados 1.696 colisões contra 1.791 do ano passado. Por outro lado, o número de mortes nas rodovias federais aumentou 24%. Foram 140 acidentes fatais neste carnaval. Contra 113 no feriado de 2016. A Polícia Rodoviária Federal identificou 12 mil ultrapassagens indevidas e 108 mil motoristas dirigindo em alta velocidade. Essas infrações estão diretamente ligadas ao aumento de acidentes fatais neste carnaval. Do ponto de vista estatístico e pela experiência, a gente comprovou mais uma vez, infelizmente, neste carnaval, que ultrapassagens irregulares que esconderam por quase a metade das nossas vítimas fatais, combinado com velocidade incompatível acima das vias, é uma combinação letal. A gente tem tentado intensificar e melhorar a nossa condição de fiscalização, mas ainda assim, por melhor que seja o nosso trabalho e de todos os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, o condutor precisa mudar o seu comportamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, acidentes com múltiplos óbitos contribuíram para o crescimento do índice de acidentes fatais nas rodovias do país. De Brasília, Arthur Scott para a Rede Vida de Televisão.